Folha Regional Web TV News A chuva fina que caiu pela manhã desta segunda-feira, 2 de novembro, dia de finados, não intimidou as centenas de pessoas que foram até o cemitério municipal de Jaguaruna fazer uma homenagem aos entes que já partiram. Muitas pessoas vêm de longe para prestar uma singela homenagem. Regina Ferreira Lúcio é da cidade de Três Cachoeiras, Rio Grande do Sul. Sim, eles foram tudo para a gente. Nesse momento a gente tem que prestar primeiro uma homenagem para eles. Além de visitar os familiares que já partiram, o dia de finados tem uma particularidade a mais. É comum famílias que não se veem há meses se reencontrarem nesse dia. Não só aqui, acho que todo o Brasil comemora nesse dia como se fosse uma festa para as pessoas queridas que foram embora dessa terra, pai, mãe, irmãos, enfim. Então eu acho que é uma maneira de se encontrar até, infelizmente, nessa hora. Mas é a única chance, de repente, de muita gente encontrar os familiares visitando os cemitérios dos seus entes queridos que aqui estão sepultados. As flores, as velas, fazem parte da tradição. A comerciante Maria Maulênis Porto Ferreira, popular nena, destaca esse costume e garante que a crise não afetou as vendas. Tem pessoas que até dizem assim, não é a flor linda, basta um vazinho, uma lembrança para as pessoas que estão lá sepultadas e é o válido, né? Uma flor, o tamanho não importa. Graças a Deus, a gente está vendendo devagar e sempre. A crise é para quem não tem vontade de trabalhar, que vive só esperando cair do céu de mão beijada. Eu acho que para mim a crise é isso aí, porque para mim não tem crise, a gente tem que ir à luta e trabalhar. De acordo com o padre Avelino de Souza, paroco de Jaguaruna, dia de finados é a celebração da vida eterna das pessoas que já faleceram. O dia de finados para nós cristãos é mais um momento para revivermos a vida do que simplesmente ficarmos na morte. É um novo nascimento, um nascimento para a vida eterna. Finados, quando lembramos o dia dos mortos, cada um vive a sua Páscoa, que é a passagem desta vida corruptível, para uma vida nova, uma vida onde não teremos mais lágrimas e sofrimentos, mas sim a vida eterna e a alegria eterna. Então, reviver neste dia, o dia dos mortos, não é para pensarmos na morte, mas refletirmos sobre a nossa vida como está em direção ao Senhor. O dia dos mortos, o dia dos mortos,